Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um pós-jogo. Bragantino, Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 1. Eu não sei se você considera o Bragantino um rival paulista, mas fato é que o Bragantino é um time bem treinado, é um time bom e é um time que é uma pedra no sapato do Palmeiras, né? É verdade que quando a gente precisou no mata-mata da Copa do Brasil, a gente eliminou os caras com uma partida muito boa, inclusive, mas nos outros jogos aí e de outras competições, o Bragantino, sim, tem sido uma pedra no sapato, um time muito difícil de confrontar, ainda mais quando o Palmeiras usa essa tapioquinha aí, me lembra a volta ao Allianz Parque da temporada passada, 4x2 pro Bragantino. E independente de você considerar também o Bragantino um rival ou não, é fato que ele é melhor hoje que muito rival nosso, e deu trabalho, foi mais difícil empatar com o Bragantino hoje do que vencer aí os clássicos que a gente disputou, né? Isso prova que o Bragantino tem se estruturado e todo esse trabalho tem compensado, né? Porque é realmente muito chato jogar contra o Bragantino, né? E hoje o Palmeiras optou, o Abel optou por um time bem reserva, né? Um time de titular ali, acho que a gente só tinha o Gomes hoje, não vou conseguir lembrar de nenhum outro titular, era só o Gomes mesmo, né? E o Jailson que ora tá lá no time titular, ora nesse segundo time, mas tem jogado bastante no time principal. De resto, o Abel deu oportunidades pra outros jogadores que não vinham jogando tanto. Eu acho que assim, em relação a esse time que entrou em campo, achei bacana, acho que é por aí mesmo, tem que... Eu gostaria que o Abel, né? Tivesse levado os clássicos contra os nossos rivais de fato mais a sério com os titulares, ele fez. Hoje, acho que ok poupar os jogadores pensando no mata-mata e dar oportunidade pra outros, né? Eu só não gostei muito dessa ideia do Gomes fechando ali pela direita, ficou um negócio meio estranho ali, acho que meio sem sentido, aí você puxa o Jailson pra trás, o menino ficou meio sem posição ali, apesar de que eu gostei da partida que o Gabriel Menino fez, não foi nada espetacular, mas ele chamou o jogo, ele tentou aparecer, eu acho que é positivo, né? Perto do que ele vinha fazendo, porque ele tava entrando numa perna desgraçada, hoje ele pelo menos se esforçou, tentou articular o time, tentou algumas finalizações, eu relativamente gostei do jogo do menino, mas acho que ele poderia ter sido usado mais aberto pela direita, mesmo que não como lateral, né? Mas eu não gostei muito do Gomes caindo ali pela posição. E o Bragantino, como o time da casa, pressionou mais, subiu a marcação, bateu uns escanteios ali, pelo menos uns 2, 3 de forma olímpica, tentou incomodar bastante o Palmeiras com uma marcação agressiva, alta, e deu resultado. O Bragantino, desde o primeiro momento, que começou a atacar, até o segundo tempo, quando tinha vantagem, atacava com 6, ela levava 6 jogadores pro campo de defesa do Palmeiras, ou seja, é um time que não tem medo de jogar, é um time que é chato mesmo, e no momento do gol, é um rebote que o Lomba tenta tirar do meio da área, ele até consegue, mas ela cai ali na esquerda, onde o Jorge vacilou, não fez a cobertura devida, e o Elinho conseguiu empurrar ali pra fazer o gol do Bragantino. Depois disso, eu acho que ali, depois dos 25, o Palmeiras encaixou melhor o seu jogo, começou a marcar melhor o Bragantino, começou ele a fazer uma marcação com mais ímpeto, com mais pressão, e a vontade do time mudou também, o Palmeiras atacou mais, terminou o primeiro tempo, depois daquele início de protagonismo do Bragantino, o Palmeiras terminou o primeiro tempo, na minha opinião, sendo o melhor time, causou perigo ali com a Tuesta, duas vezes, as duas em cima da marcação, o Verón também chutou, meio de tornozelo, mas também parou na marcação, então o Palmeiras começou a ganhar bastante a linha de fundo, principalmente pelo lado direito, e a fazer os cruzamentos, pra trás, pra quem vem de frente ali bater, quase conseguiu, não chegou ao empate, mas eu gostei do Verón também, que foi participativo, apesar assim, rapaziada, acho que nenhum jogador hoje que eu vou citar fez uma partida brilhante, mas o que eu quero dizer é que foram mais participativos, tentaram alguma coisa diferente, então foi o menino, foi o Verón, foi o Navarro, o Navarro faz tudo muito bem, briga pela bola, tem uma movimentação interessante, é chato, disputa a bola, vai sempre no corpo do zagueiro, tem um jogador chato de você enfrentar, ele recuperou a bola pro Palmeiras, esse campo de ataque várias vezes, o problema é que tá faltando um detalhezinho desse tamanho aqui, desse tamanho, desse tamanho aqui, que chama gol, então o Navarro teve algumas oportunidades, aquela do segundo tempo, inclusive que ele sai, acho que é um passe do Wesley, ele sai na cara do gol de perna esquerda, ele chutou em cima do goleiro, tem que ajudar o Navarro, tem que ajudar a gente aqui, cara, você tá melhorando, sinto que você tá, se entrosando mais ali com o time, entendendo mais como você pode ser útil, dentro do seu estilo de jogo, mas precisa fazer gol, é um detalhezinho ali, detalhezinho que precisa fazer gol, e o Navarro acabou sofrendo o pênalti, resumindo bem aí o segundo tempo, o Navarro sofreu o pênalti, e foi pênalti, e foi na cara do juiz, é engraçado porque parece que a juizada, os comentaristas, é uma má vontade, ninguém quer dar, ninguém quer dar o pênalti, aí os caras querem brigar com a imagem também, porque agora tem o VAR, então o VAR quando acontece alguma não marcação dentro do campo, ele é obrigado a chamar, e aí o juiz revê e fala, vou ter que marcar, porque é difícil ver um pênalti do Palmeiras, que é marcado no ato, e esse tava na cara do juiz, e ele não deu, e aí o melhor é que os caras conseguem brigar com a imagem, os comentaristas da Globo, da Sport TV, eles conseguem brigar com a imagem, porque é nitidamente, claro, o empurrão que o goleiro dá no Navarro, o Navarro toma a frente do goleiro, e o goleiro com o braço esquerdo, e empurra o Navarro, o que precisa mais pra ser pênalti? Ah, mas ele tropeçou na bola, tenha dó cara, tenha dó, beleza, pode ter até pisado na bola, mas e o braço do goleiro fazendo isso aqui, pode? Você pode empurrar dentro da área? Não pode, então é pênalti, os caras brigam com a imagem, e aí vem o grande momento do jogo, porque o Abel, quando ele começou a mexer no time no segundo tempo, ele tentou voltar praquele 4-2-4, que ele tem usado algumas vezes, então seria Wesley de um lado, Giovani do outro, Davidson e Navarro, seriam os homens de área, e aí acabou tendo o pênalti, o Davidson bateu muito bem, e aí vem o show, o showzinho dele, a melhor parte do jogo, ele faz o gol contra o Bragantino, um gol de campeonato paulista, fase de grupo, que o Palmeiras já é classificado, já não vale tanta coisa, e aí ele faz o gol de pênalti, e aí ele chora, ele comemora, aí ele dança, aí ele vai nos amigos, aí ele chora mais um pouco, aí ele vai no banco de reserva, aí ele empurra o goleiro, o goleiro empurra ele lá, aí ele chora de novo, aí ele dança mais um pouco, aí ele fica feliz, aí ele fica triste, e aí recomeça o jogo, e no lance seguinte ele é expulso, cara, é surreal, esse jogador ele é simplesmente surreal, ele é um, ele é um caso à parte assim, ele é o, sei lá bicho, é, essa porra aí é dinamite, o Davidson é maluco, cara, eu vou ser eternamente grato a ele, pelo que ele fez na final da Libertadores, tem uma camisa com o nome Davidson, o número 9, e cara, eu falava, né, que às vezes, pô, acho que nem é problema você manter o Davidson no elenco, como uma terceira opção aí, mas, você tem que trazer um outro atacante, não pode só depender dele, né, mas, aí acontecem essas coisas, eu mesmo mudo o meu discurso, sabe, eu começo a pensar no que eu falei, não dá, não dá, isso não é jogador para Palmeiras não, cara, sinto muito, já teve todas as chances do mundo, mas não dá, vai embora, obrigado, tá, obrigado, tá sempre, vai estar sempre marcado com muito carinho, na nossa lembrança, mas não dá, isso é muito louco, bicho, isso é muito louco, e aí no finalzinho do jogo, o nosso querido Gabriel Borginha, desperdiçou a chance clara da gente fechar, é, com vitória, mesmo com a menos, era o segundo gol ali, que caiu no pé dele, ele bateu para fora, mas é isso, rapaziada, o nosso time reserva, ele é um time que tem alguns problemas, né, e ele não empolga muito, a gente tem ainda, a lateral esquerda é o Micogne, então o Jorge joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, o Navarro a gente não sabe o que esperar, nossos dois meninos nas pontas, aí, Verón e Wesley, oscilam muito também, não só a cada jogo, mas dentro de cada jogo também, nosso time reserva, todo reserva, assim, né, ele é, é difícil, né, é difícil, o bom é que assim, você pode puxar, o que o Abel faz, e que eu acho que aí está certo, é deixar todo mundo em condições de jogo, porque, ele só vai usar esse time reserva, totalmente reserva, quando precisar dar descanso para os titulares, à frente de alguma decisão, alguma coisa do tipo, caso contrário, ele só vai usar esses times reservas, em condição de dar rodagem para os jogadores, então é importante que eles tenham, é, boas capacidades aí, que eles estejam bem fisicamente, que eles estejam bem tecnicamente, para quando precisar entrar no time titular, eles entrem bem, e aí você entra num time estruturado, né, você vai, usar o reserva, e o reserva vai corresponder, mais ou menos à altura, porque ele também, vem jogando, né, então, é um planejamento interessante, mas a gente precisa ter um pouco de calma, porque, é difícil ver jogar, mas é por um bem, lá na frente, de manter todo mundo, sempre em alta, sempre importante, e sempre sendo, utilizado também, é isso, o estadual, ele serve em grande parte, para isso também, para dar rodagem para o elenco, e deixar todo mundo bem, quero saber a sua opinião sobre o jogo, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, valeu, e fui!